Música Quando eu me fechei os olhos De agradecer a você E a minha frente me odia E a me fazer muito feliz Tudo que eu queria nessa hora Era de você me amar Me rezar de frente um carinho E me sentir de mulher Nada é pra mim É pra dar tudo Nada é pra mim É pra você Tudo desde a vida Eu peço Se você quiser É pra dar tudo É pra dar tudo Tudo desde a vida Eu peço Tudo desde a vida Eu peço Se você quiser Eu peço Se você quiser Eu vou Aonde você quiser Eu vou ficar Aonde você quiser Eu vou Aonde você quiser Eu vou ficar Aonde veio Amém. Amém.